Fala, meus amados do canal Jacaretec, aqui é o Helder, gente, e hoje eu tô trazendo mais um vídeo muito legal, gente. Vou mostrar pra vocês o smartwatch da Colme, que eu comprei recentemente no AliExpress, muito bom, muito top mesmo esse smartwatch, tá bom? Vem comigo no vídeo, gente, que eu vou mostrar pra vocês algumas características bem interessantes desse smartwatch nesse unboxing com primeiras impressões. Então, vamos comigo pro vídeo e vamos lá, gente! Uuuuh! E aí, do canal Jacaretec, gente, que é o Helder, e hoje eu tô trazendo mais um unboxing pra vocês, gente, um unboxing bem interessante. Bem, gente, eu havia feito um unboxing agora há pouco, a gravação abrindo esse envelope aqui, que é de um smartwatch que eu tô trazendo aqui pro canal. E, por sinal, um smartwatch muito bom, gente. Fiz a aquisição dele no AliExpress, tá aqui o código de rastreio, tá? Pra quem quiser dar uma olhada, mas eu vou deixar na descrição, tá aí, ó. Ó, de rastreio. O smartwatch chegou pra mim por... É... Pelo Ali, né? E cerca de 30 dias, um smartwatch muito bom. E o modelo dele é o Colmi, isso mesmo, Colmi, gente, é C-O-L-M-I, Colmi T4. Vamos lá, gente, eu vou abrir, vou terminar de abrir o pacote, né, porque eu já havia aberto parcialmente, já havia gravado o vídeo, mas ficou muito ruim, como eu disse, né? Então, vamos lá novamente. É o smartwatch, gente. É, que diferente do último modelo que eu fiz um unboxing aqui no canal, que é esse daqui, ó, o smartwatch D13, bem simplesinho, mas também muito funcional, tá? Pra quem tá começando a usar esse tipo de tecnologia, o D13, ele é muito bom, né? Porque é um smartwatch de entrada, ótimo custo-benefício, né? Um pouco limitado em algumas coisas, mas dá pra quebrar o galho e pra você conhecer a tecnologia. Mas eu não tô aqui pra falar dele. Vamos lá falar do Colmi. Então, aqui, ó, a embalagem padronzinha, do Ali, pretinha e tal. Deixa aqui do lado. Aqui nós temos o smartwatch, eu vou tirar aqui do plástico bolha, né? E aqui ele vem nessa caixinha, gente. Essa caixinha é muito legal, essa caixinha é muito top, a princípio, viu? Ela é bem feita, um material bem grosso, tá? Tô gostando bastante, né? Deixa eu ligar aqui a lanterna, né? Porque senão fica difícil. Aí, agora sim, aleluia, né? O cara não sabe gravar vídeo é fogo, né? Mas vamos lá, gente. Então, aqui, ó, voltando. Então, é um smartwatch de... Não é de entrada, tem um smartwatch já intermediário muito bom. Ó, eu senti até que ele vibrou agora. Não sei se vocês ouviram aí. Eu acho que apertei a caixa aqui, eu tinha carregado ele, né? Mas vamos lá. O modelo dele aqui é o modelo T4. Estamos vendo aqui as especificações dele, né? Modelo T4. Aqui tá a CPU dele, o modelo da CPU, né? O waterproof, resistência à água, o nível dele é o IP67. O IP67, mais ou menos, é que você pode deixar ele submerso em água, né? De até um metro, por cerca de 30 minutos. No entanto, eu não aconselho a fazer isso, né? Ele aguenta você cair na água rapidamente, sair, molhar, pegar chuva, lavar as mãos. Ele é a prova d'água. No entanto, eu não arriscaria. Não é apropriado pra nadar, tá? Não aconselho a fazer isso. Vamos lá. O screen, né? Ou seja, o display dele tem 1.22, né? Polegadas. A bateria dele tem a capacidade de 170 mAh. E aqui são as dimensões do produto em milímetros, né? Dimensões L288, 0.5. Essas são dimensões dele, né? Ele não é um smartwatch pequenininho. É bem maior do que o D13. Opa, deixei cair aqui. É bem maior que o D13, tá? Fica bem legal no pulso. Aqui o material da pulseira, né? Da pulseira de silicone. E no pacote vem ele. Vem um carregador, né? Um boxinho de carregamento e um manual. E vamos deixar de enrolação e vamos lá. Aqui na caixa, mais algumas especificações do produto. Aqui ele tem pedômetro, monitor de sono, batimento cardíaco. O que eu acho bem interessante isso aqui, gente. Que nem no Amazfit que eu tenho. Eu tenho o Amazfit, eu uso muito ele. Não tem essa opção aqui, ó. Medidor de pressão sanguínea. E pelo que eu já vi, parece ser muito bom. Calorias, alerta de chamadas, sedentarismo e alarme dele normal mesmo, gente. Aqui não tem mais nada. Do lado de uma cor dele com a cor rosa. Porque eu pedi esse smartwatch pra um colega meu, tá? Ele vai dar de presente pra esposa, né? Salve, salve, Bruno. Se tiver vendo o vídeo aí, deixa o like, amigão. E aqui, né? O aplicativo dele é esse aqui, gente, ó. É o AirFit 2.0. Disponível pra Android e pra EOS. O smartwatch é compatível com os dois, ó. Aqui nós temos uma visão geral dele. E vamos deixar de enrolação. Vamos abrir isso aqui, né? Essa caixinha aqui, ela é bem feita, bem resistente. Então é meio durinha de abrir, gente. Pera aí. Vamos, rapaz. Aí, velho. Deixa eu ver se ele sai aqui. Pera aí. Ah, uma abençoada. Aí, saiu, gente. Logo de cara, a gente vê... Ixi, eu balancei a caixa demais, gente. Deu uma bagunçada aqui, ó. Logo de cara, a gente já vê o smartwatch aqui, né? Na frente. Com essa proteção que desopou. Eu vou tirá-la. Pera aí. Vou colocar aqui do ladinho, né? Vou deixar aqui. Aqui, ó. O smartwatch tem a cor da pulseira rosa. Como eu disse, é um presente, né? Pra esposa de um amigo meu. Vou tirar ele aqui rapidamente. Pera aí, ó. E vou deixar do ladinho. Já a gente mexe nele. Aqui dentro da caixa vem mais esse papelzinho, onde ele vem encaixado. Aqui, ó. O fundo nós temos um manual, né? Caixinha não tem mais nada. Então eu vou tirá-la, tá? Pra não ocupar nosso campo de visão. Vou deixar aqui do ladinho. E vamos lá. Aqui, ó. Dentro desse saquinho nós temos um charging box, né? Muito legalzinha essa boxinha, essa case de carregamento. Onde você aqui, ó. Você abre, encaixa e pluga ele aqui, ó. Nos dois conectores. Aí vocês estão vendo aí, ó. Os conectorezinhos aqui, ó. Aqui. E aí você faz o carregamento dele. A entrada padrão não é tipo C. É micro USB padrão. Então você pode conectar aí, né? Num power bank ou na entrada USB do seu computador. Tá? Difícil focar aqui. Mas pelo amor de Deus. Vamos ver se vai focar aqui. Não tá focando, gente. Mas a entrada dele é padrão USB. Então fiquem tranquilos que vai servir normalmente aí, né? Eu não sei por que a abençoada da câmera não está focando. Vamos lá, camerazinha. Ajuda, colabora. Nem travando o foco. Ela tá querendo funcionar, gente. Pera aí. Aí. Focou. Focou no foco. Continua aqui. Ela foi. Olha, ó. Entrada USB padrão, tá? E aqui, gente, tem o manualzinho dele. Manual em China e Inglês. Vamos lá dar uma olhadinha aqui, ó. Do lado oposto, né? Sempre vem aqui, ó. Manual em inglês. Vendendo algumas funções. É compatível com Android 4.4 em diante. Tá passando um avião aí, gente. Se fizer barulho, é do avião, tá? E também com iOS 8.4. O Bluetooth dele, né? É versão 4.0. Não é mais atual, mas funciona perfeitamente com quase todo dispositivo. Acho que não tem nenhum dispositivo que não vai funcionar, gente. E aí, ó. Só mesmo informações adicionais. Vamos deixar o manualzinho aqui do lado, né? Da caixinha. E o plásticozinho também, que vem em volta o carregador. Ah, deixa eu botar essas caixinhas aqui pra cá. Vamos atrapalhar. E vamos pegar o smartwatch. A respeito da case. É... Ó, a pulseira dele, gente. A pulseira dele é de silicone. É uma pulseira que me lembra muito. Inclusive, a pulseira do Amazfit, tá? Vamos... Aqui, ó. Os encaixes dela aqui, ó. Deixa eu deixar aqui. Vou mostrar pra vocês hoje. Olha como é que isso aqui é bonito, gente. Esse aço inoxidável. Aqui, ó. O sensor já tá funcionando. Ele já tá ligado, né? Olha aqui, gente. É muito legal, ó. Tá vendo? Ó, smartwatch. Blood pressure, né? Pressão de sangue. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se vai focar. Smartwatch. Leading Fitness. Heard. Heard Rate Monitoring. Monitor. Vamos lá. É um monitor de batimentos cardíacos, né? Pressão sanguínea e tudo mal. A pulseira dele é bem feita, gente. É um material bem acabado. Tá? Olha aqui. Ele é todo selado. Olha como que ele é selado. Smartwatch aqui parece que... Assim, você olhando de cara, você não vai achar que ele vai entrar água. Mas eu não aconselho, gente, a mergulhar profundamente com ele. Inclusive, eu vou aproveitar aqui e pegar o Amazfit que eu tenho. Já vou dar uma comparada pra vocês, né? Porque não custa nada pra comparar. Peguei ele aqui, ó. Esse aqui é o Amazfit que eu tenho, né? Tá desligado. Olha aqui o Amazfit. Vamos compará-los aqui de um lado do outro, ó. Praticamente quase que do mesmo tamanho, ó. Olha aqui, ó. Quase que do mesmo tamanho, gente. O Amazfit é excelente, né? Mas eu estou aqui pra falar dele. Aqui tem essa película que eu vou tirar. Ou seja, película, né? Alguns gostam de fazer vídeo falando que é o som do capitalismo. Eu falo que não. É o som da conquista. Afinal, você trabalha pra comprar as coisas, né? Vamos lá. Porque a tela dele é bem grande, gente. Olha, bem nítida. Até as marcas do meu dedo aqui, né? Mas enfim. Olha, ó. Muito, muito bonito, gente. Aqui ele tem, né? Já está até funcionando, ó. Batimento cardíaco. Ah, lembrando. O touch dele, gente, é só nessa parte inferior. Deixa eu ver se vai dar pra focar aqui. Deixa eu desligar a lanterna aqui, ó. Porque o sensor dele está piscando demais aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar. Acho que não está focando, né? De novo esse problema do foco. Eita, meu Deus. Deixa eu mudar esse foco aqui. Pera aí. Aí, ó. Deixa eu ver se vai focar. Hoje está difícil aqui o negócio de foco, hein? Meu Deus. Vamos lá. Foca. Vamos lá, meu filho. Foca, pelo amor de Deus. Aí, vamos ver se não está focando. Mas, enfim. Ah, deixa eu mudar. Não, tem que mudar, né? Senão vocês não vão ver. Enquanto eu estou mexendo aqui com vocês, falando. Ele está... Aí, ó. Focou, graças a Deus. Então, aqui, ó. Nós temos... É... Eu vou começar aqui do começo. Aqui, ele tem essas interfaces. Ele tem três interfaces, se não me engano. Essa daqui, né? Deixa eu mudar. Você... Opa. Deixa eu passar de novo. Essa aqui, você clica e segura. Olha, que longo mesmo. Depois de alguma coisa vai mudar, ó. Tem essa outra interface, tá? Acho que nós vamos conseguir ver bem aí, devido a... Deixa eu ver se com a luz aqui fica melhor. Dá para vocês verem direitinho, mas, ó. Deixa eu voltar novamente. Opa, passei. O touch é só aqui embaixo, tá, gente? Então, vamos lá. Você clica e segura aqui, ó. Vamos dar para mais uma interface. Vamos lá. Mudou, viu? Essa aqui é uma das que eu mais gosto. E... E a primeira que já estava, né? Opa, passei de novo, gente. Desculpa. Objeto sensível demais, ó. Clica e segura aqui, ó. E ele vai mudar, ó. Pronto. Essa aqui que vem padrão nele, tá? É o padrão definido de fábrica. Muito, muito bom, gente. Gostei bastante. A tela é muito nítida, tá? É uma tela, gente, HD. Eu, se eu não me engano, é uma tela IPS, não é AMOLED, gente. Mas é uma tela show demais, ó. Aqui já tem algumas informações, né? E vamos lá, as funções dele. Pera aí. Aqui, ó. Aqui tem uma visão geral das suas atividades, calorias, passos, né? E distância. Monitor de sono. Ai, gente. Esse foco toda hora fica piscando aqui, que aí é difícil, né? Pera aí. Aí tá difícil. Pronto. Aqui é a pressão sanguínea, tá? Pressão não. Batimento cardíaco, aliás, né? Agora sim, ó. Pressão sanguínea. Se ele mudar, ele já começa, o ledzinho já começa a ficar doido aqui, ó. Ó o ledzinho dele, ó. Ledzinho piscado. Aí vamos passar. Oxigenação do sangue. Gente, eu gostei dessa função. Oxímetro, né? Aqui estão as atividades. Aí você atira, você dá um toque longo e segura. Você vai entrar aqui nas atividades do smartwatch, ó. É que vai dar algumas atividades. Aí cada pontinho desse é uma atividade. Você vai passando, ó. E vai mostrar o resumo de que você tiver feito. É um ciclismo, né? A gente vai fazer futebol, basquete, né? E aqui você segura pra voltar. Clica e segura um toque longo que ele volta. Então vamos lá. Aqui, setting, né? Que é as configurações. Você dá um clique longo e segura. Então continuando aqui, ó. Então tô em setting, né? Eu dou um clique longo e seguro. Como eu tava falando pra vocês. Ele vai entrar nas configurações. Aqui, searching. É pra encontrar o smartwatch. Vou voltar aqui, ó. Searching pra encontrar o smartwatch. Ou, na verdade, você vai encontrar o celular. Aqui, música control, né? Você pode controlar a reprodução de música, né? Pelo bluetooth conectado. Aí tá vendo, gente? Tem que passar, pausar, adiantar, né? Aí, ó. Aí você vai ver nas funções, tá vendo? Você clica e controla sempre por aqui, ó. Tá certinho, tá vendo? Vai passando aqui. Ele vai passando, ó. O que vai ficar selecionado de verde é o que você tem que fazer. Eu vou clicar aqui pra segurar. Então, aí, música control. Ele tem também mensagem. Você dá um clique longo e segura. Ele vai entrar aqui nas mensagens. Aqui é a versão dele, né? Você vai mostrar a versão dispositiva. Aqui, se você dá um clique longo e segurar, ele vai desligar. Só passei rápido pelas mensagens. Pelas mensagens, lembrando, antes de me perguntarem as mensagens, você não consegue responder as mensagens por ele, né? Uma pena. Podia conseguir. Mas também, gente, a telinha é tão pequenininha, ó. Mas tem aqui, ó. Uma última mensagem que me enviaram, né? E você vai mudando aqui por esses botõezinhos aqui, ó. Essa é a função de mensagem, mas pra notificação mesmo. Você vai receber, né? Mas eu não vejo muita utilidade nisso, não. Até porque é muito pequeno, né, gente? Como se ele tivesse um alto-falante pra você responder. Mas ele não tem alto-falante. Ele vibra. A vibração é bem forte. E é isso aí, gente. Esse smartwatch, ele tá à venda, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. E eu oriento muito. Ele vem em quatro cores, tá, gente? Vem essa cor... Eu vou deixar até enquanto o vídeo tá passando aqui, ó. Pra vocês terem ideia. Ele vem nas cores rosa, né? Que é essa que eu tô aqui, ó. Vou focar na pulseira pra vocês darem uma olhada. A pulseirinha dele é bem bonitinha, tá? Muito bem acabada, muito bem feita. As cores rosa. A cor preta. A cor verde. E a cor cinza, né? Então, assim, ó. No braço, que eu vou colocar no braço. Antes que... Ah, que você não colocou no braço. Deixa eu colocar aqui no braço pra vocês darem uma olhada, ó. Gente, é um smartwatch aqui. Eu tenho um cisco aqui no meu braço. Deixa eu tirar aqui. Opa, vamos lá. Então, assim, é um smartwatch muito bonito, ó. Ele fica muito bem no braço, tá? Não é feio. Não é muito grande, nem muito pequeno. O material dele, esse aço aqui, esse arambê. Acho que é tipo um aço que tá em volta dele. Que é muito bem feito, tá? Não é muito pequeno. Não é muito grande. Então, fica bem em qualquer pulso. Então, mais uma dica. Ah! Antes que eu me esqueça, gente. Desculpe. O dockzinho de carregamento. Olha que legal. Encaixou aqui. Você encaixa ele aqui. Fecha. Pronto. Aí que já vai iniciar o carregamento pela entrada USB aí. Onde você conectar. E aqui, como... Então, não esquecendo também do aplicativo, né? Quase que eu me esqueço aqui do aplicativo dele. Wear Fit 2.0. Eu vou procurar ele aqui. Eu já tinha instalado no smartphone da minha esposa. Pra mostrar pra vocês. Que é esse aqui, ó. Wear Fit 2.0. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui na tela. Esse bem aqui, tá? Você pode abrir ele aqui. Assim que você abrir ele, né? Vai te pedir uma série de permissões que você vai dar. E você, então, vai procurar o seu dispositivo, né? Aqui já tá conectado, ó. Última vez conectado é o T4, né? Então, é bem fácil mesmo. Você encontrar ele. Como ele tá aqui ligado, né? Deixa eu pegar ele aqui, gente. Pra vocês darem uma olhada. Aqui, ó. Ele tá aqui ligado, né? Então, o que eu faço? Eu vou deixar ele aqui. E vou encontrar ele aqui, ó. Eu vou pedir pra conectar o bracelete. Já tinha conectado uma vez, né? Então, deixa eu pedir pra conectar novamente. Vai mostrar os últimos dispositivos aqui, ó. Apareceu, viu? T4. Você clica pra conectar. Pronto. Conectado. O aplicativo dele tá todo traduzido para o nosso português. Eu vou aqui na tela inicial. Deixa eu... Aí deve estar pra vocês verem, né? A antena tá ligada. Deixa eu desligar aqui a antena da câmera. É, ficou bem melhor, né, gente? Então, vamos lá. O smartphone aqui, ó. Tá tudo resumido aqui na frente. Tem monitor de sono, frequência cardíaca, pressão arterial, oxigênio, né? Fadiga, se você tá numa boa condição ou não. E revista de saúde, que é um resumo, né? Das suas atividades e metas que você tem diárias, né? Ponto semanais, tal. Eu creio que essa função aqui, eu não explorei muito, mas deve ser pra você compartilhar nas redes sociais. Vamos voltar aqui. Aqui no menu, você vai configurar, né? As opções, né? Suas informações pessoais aqui. Umidade, sexo, tamanho, peso, né? Aqui distância, se você quer distância em milho ou em... A distância em quilômetro, em milho, em polegado, em centímetro, em livro. E aí, por favor. Aqui que o telefone dela tá no português de Portugal, por isso que tá desse jeito aqui, tá? Mas você vai conseguir ver direitinho no seu aí. Aí aqui tem o tempo pra adormecer, acordar, né? Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu ver o que mais. Opa, vou voltar aqui. Aí aqui tem mais definições. Você pode definir algumas coisas. O sistema de 12 horas, conectar o Google Fit, né? Apagar os dados, resetar ele. Com relação à atualização dele, você vem aqui, ó, nessa opção definições do T4. Aqui logo abaixo você vê que tem atualização de firma, mas ele já tá na última atualização, né? Se você clicar aqui, ele já tá na última versão do software. É um aplicativo, gente, bem básicozinho, mas muito tranquilo de usar, tá? Muito fácil, é intuitivo, então não vai ter dificuldade. E aqui nesse botãozinho mais, se você clicar nesse botãozinho mais aqui, é o que acontece, ó. Interessante. Ele vai mostrar, ó, exercício, procurar ou abane, né? Ou gire o pulso, abane, faça um tchauzinho pra ele tirar uma foto do seu, né? Do seu smartphone direto, como se fosse um disparo automático. É isso aí, gente. É bem prático mesmo. O aplicativo todo traduzido pro português. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então, vamos lá, seguindo com o vídeo. Como eu disse pra você, essas pulseirinhas dele são... Você pode comprar ele com várias pulseiras, tá? Eu comprei só com uma mesmo, porque na verdade é um presente que um amigo meu vai dar pra esposa, como eu disse. É isso aí, gente. Fica a dica desse excelente dispositivo pra quem quer começar a usar, né? É diferente, como eu disse, do D13. Esse é um smartwatch muito mais completo, com muito mais recursos. Então, se vocês gostarem desse vídeo, deixem seu like, tá? Até o próximo vídeo. Gente, forte abraço. Tudo jacaré, todos fiquem com Deus e tudo de bom pra você que tá vendo o vídeo. Falou!